Música 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 Só que, gostar de passar, viu? Pois é, nossa galera, primeira vez Fazer o quadro dessa camisa maravilhosa Nem que você é sempre esperado A gente chega E aí é assim, ó Iê, 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 iê Infiel Vindade e associação do meu coração As duas vão ser bestas Dessa tensão Iê, 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 iê Infiel Se você quiser Existe no Brasil Daqui a tempo você vai se transformar Você não pode andar Essa coisa aqui, ó O rádio de Leão Restaurado Gente, eu não sou vocês Mas não vou apelar Agora esse jogo é tudo, tanto muito som, viu? Puxa pra você Valeu, Rolando Muito obrigado, querida Grande participação Vamos fazer sucesso Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus A CIDADE NO BRASIL